Olá, a partir de agora você acompanha uma conversa com o senador José Serra. O nosso tema é uma análise sobre os desdobramentos desta última fase da Lava Jato, onde foram disponibilizadas gravações telefônicas da presidenta Dilma e o ex-presidente Lula. Afinal, a Operação Lava Jato, que já trouxe à sociedade brasileira as distorções existentes entre poder público e empresa privada, coloca agora em xeque os poderes da República? Eu acho que a Lava Jato tem um aspecto que é essencial. A Constituição diz que no Brasil, governantes e governados têm isonomia diante da lei. Mas na prática, isso nunca foi observado ao pé da letra. Eu acho que antes da Lava Jato e depois da Lava Jato, haverá uma diferença grande no Brasil, em que o dogma da isonomia vai ser afirmado como nunca. A lei é igual para governantes e governados. Isso vai trazer uma melhora dos padrões da vida pública no Brasil para o futuro muito grande. Esse é o significado maior, olhando a distância. Agora, o fato é que esses eventos na área penal, policial, coincidem com uma das piores, se não a pior crise econômica que o Brasil já teve. Com uma das maiores rejeições que algum governo já teve, como é o caso do governo Dilma. Que praticamente capitulou como governo quando se convidou o presidente Lula para integrar a equipe. E aí não é... Eu estou convencido que inicialmente o propósito não era que o Lula poderia ficar imune à ofensiva da justiça no primeiro instante, para levar só para o Supremo, etc. Não, a motivação inicial política foi de que ele pudesse colaborar para que o impeachment não acontecesse, mediante trabalho na Câmara de Deputados, e para impedir que a aliança política-governamental se desfizesse. Inclusive, o suporte do PT ao governo que está se esvaindo pelas diferenças em relação aos propósitos da política econômica e aquilo que o partido previa. Portanto, é uma situação muito complicada em todos os planos. E a população está indo para as ruas de maneira espontânea. Os partidos não são os motivadores dessa mobilização, nem forças de direita, disso, daquilo. O fato é que os partidos, essas forças, estão atrás das ruas, porque o grau de espontaneidade é muito alto. É a população revoltada por não se sentir representada por um governo. Agora, como é que fica o papel do Senado num momento como esse? O papel do Senado é o debate, é expor os diferentes pontos de vista de maneira serena, como eu acabei de assistir agora, que mostra que todos têm espírito... Ninguém é dono aí, proprietário do espírito público, mesmo divergindo e tudo mais. Eu acho que o Senado é uma casa que tem que mostrar isso e, mais ainda, cooperar para que a gente possa, na sucessão do impeachment ou de uma eventual renúncia da presidente Dilma, botar o país nos eixos. Nós temos que fazer uma espécie de frente de reconstrução nacional no Brasil, em que todos participem, todos aqueles que querem o bem do nosso país participem e que permitam que nós pratiquemos políticas econômicas, sociais, que realmente tirem o país dessa situação, porque ninguém aguenta mais a insegurança, a queda de renda e o desemprego. Senador, há poucos dias essa casa botou o marco regulatório das estatais. Já é um primeiro legado sobre... É um belo avanço. Lei não resolve, porque lei tem que pegar. É uma condição para que as coisas mudem, que haja boas leis. Mas, modéstia à parte, aquilo que o Senado aprovou em relação ao pré-sal, que vai permitir mais investimentos na área do pré-sal, tirando obrigações que a Petrobras não pode cumprir. Mas ela tem até preferência para poder investir. E o projeto agora, capitaneado pelo Tasso Cheressat, no sentido de controle e de disciplina das estatais, são coisas boas para o futuro. Ainda tem que passar pela Câmara, mas é inegável que mostre uma disposição desta casa de adotar medidas ousadas, sempre que elas façam bem à nação e à nossa economia e ao nosso povo. Grata pela sua presença aqui no nosso programa, senador. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-612211. E esses e outros programas podem ser revistos pelo endereço eletrônico que está aí na sua tela. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto